No episódio de hoje vamos apresentar produções indispensáveis que falam sobre o racismo que estão disponíveis na Netflix. É Pilatos lá na Bíblia quem os quis E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guinocina de Paris O primeiro é Cara a Gente Branca. A série faz muito sucesso e conta com episódios curtos que misturam um tema pesado Com algumas piadas irônicas que tornaram a produção um pouco mais leve. Na série um grupo de estudantes vai para uma universidade americana de elite E lá vivem diversas situações difíceis e que mostram o racismo estrutural norte-americano. A segunda dica é Moonlight. O filme apresenta a vida de um jovem negro e todas as dificuldades que ele enfrenta por causa do racismo ao longo de toda a vida. Portanto você vai ver sobre o bullying na infância, abuso físico e emocional Além da rotina violenta do ambiente que ele vive. Também mostrando sobre jovens tem olhos que condenam. Com quatro episódios você vai ver a história de cinco jovens que são injustamente acusados de estuprarem uma mulher no Central Park. É uma produção pesada principalmente por ser uma história real. E você vai ver o quanto eles tiveram parte da vida arrancada pelo racismo do judiciário, da mídia e de outros setores da sociedade. Na Netflix tem também uma entrevista com as pessoas que foram acusadas na vida real. Para um pouco mais de história, a dica é assistir Selma. Nesse filme você vai ver o trecho da luta de Martin Luther King contra o racismo. Na obra o ativista lidera uma série de marchas em busca por direitos entre Samu e Montgomery no Alabama. Outra dica é um limite entre nós que junta Viola Davis e Denzel Washington. Na história o personagem de Denzel Washington não pôde ser jogador de beisebol por causa do racismo no esporte. E passou a vida trabalhando, recolhendo lixos. No filme você vai ver o conflito dele com o filho por causa desse trauma e do medo que o filho enfrente a mesma discriminação. Por fim, vale a pena ver a décima terceira emenda que mostra o projeto de encarceramento em massa nos Estados Unidos que sempre focou na criminalização dos negros. Se vocês gostaram, curtam e se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook. Além do nosso podcast que está espalhado por todas as plataformas de áudio. Ah, e todas as fontes utilizadas neste episódio estão no nosso site, outroladodahistoria.com.